Depois Angelim, depois Benedito e Chico D'Ale. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a grave crise econômica que se abate sobre o país por causa dessa política econômica infeliz do governo provisório de Michel Temer tem repercussão também nos estados e nos poderes. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia acaba de divulgar um estudo para eliminar que pode apontar a extinção de 49 comarcas no Estado da Bahia. A Bahia tem 417 municípios, então mais de 10% de comarcas seriam agregadas. Então nós entendemos que o Tribunal passa por um problema de arrecadação, mas temos feito gestões junto ao Tribunal em relação a algumas comarcas que não deveriam estar nesse critério. Uma delas é no município de Ubaíra, que teve uma grande mobilização semana passada, Taperoá também teve uma grande mobilização, Itajuip, e tem várias comarcas. Então nós queremos, de forma irmandada com a Presidente do Tribunal, do Dr. Mestre Socorro, que tem sido muito sensível, procurar uma solução para que essas comarcas não fossem extintas ou agregadas. Muito obrigado, Sr. Angelim. Sr. Presidente.